Olá, tudo bem? Isaías, capítulo 25, verso 9 diz Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és Deus de todos os reinos da terra, Tu fizeste os céus e a terra. Este foi o verso principal da lição que estudamos durante essa semana. Então, para você que já estudou, mas quer um pouquinho mais de conhecimento, ou para você que ainda não estudou e quer entender um pouco da lição da semana, nos siga nas redes sociais e vem estúdio comigo. O tema desta semana foi a derrota dos assírios. Foi o tema da lição que estudamos. Sabe, na parede do Museu Britânico existem várias imagens que outrora estavam no grande palácio do rei Sennacherib. Essas imagens narram suas conquistas sobre a Palestina. Nessa semana vimos como Deus agiu para proteger o seu povo deste rei assírio. A partir do domingo nos diz o seguinte, que nem sempre conseguimos perceber o mal causado por decisões, onde deixamos Deus de lado e acabamos confiando em nossas alianças com os homens. Acás negou-se a aceitar a proposta de Deus e preferiu fazer uma aliança com os assírios. Você se lembra disso? Mas o tempo passa e as pessoas mudam. O rei assírio Sargão II morreu em batalha e Sennacherib foi posto em seu lugar. O reino estava vulnerável com esta mudança e Ezequias, filho de Acás, esse Acás que antes de morrer fez uma aliança com o rei da Síria contra o reino do norte e a Síria, onde se comprometeu em pagar impostos altíssimos por proteção, havia morrido. A gente estudou isso em lições anteriores. Então Ezequias decide se rebelar contra este reino, agora aparentemente vulnerável, para não pagar mais os altos impostos. Mas Ezequias havia subestimado a vulnerabilidade deste reino e sabe o que aconteceu? Acabou atraindo a atenção de Sennacherib. Com isso, o rei da Síria começou suas investidas para tomar a capital, Jerusalém. Então, o rei prepara o povo para o confronto, o rei Ezequias. Não apenas com materiais bélicos, mas com uma liderança espiritual. Amigo e amiga, como você tem se preparado para enfrentar os grandes desafios do dia a dia? Apenas com sua inteligência? Quem sabe com suas estratégias? Sabe um líder cristão age de forma espiritual em todas as esferas dos seus relacionamentos. Não importa onde você esteja, em casa, no trabalho ou no momento social. Devemos ser espirituais em nossa lida, mesmo as mais comuns. Você consegue compreender isso? Entenda isso e você vai ter uma vida muito feliz. Na parte segunda, o que nos mostra é que o medo é uma grande arma de persuasão. Por mais que os assírios eram brutais, também eram por demais inteligentes. O objetivo deles não era apenas conquistar as coisas por conquistar. Não era isso. Não era lutar para vencer, mas para vencer e ganhar. Ou melhor, lucrar. Essas investidas militares custavam muito dinheiro. A guerra custa caro. Sendo assim, e estando o exército assírio sitiando a cidade de Laquís, Senaquerib envia o seu rebsá, o seu mensageiro de alta patente, para ameaçar o povo de Jerusalém. Pensavam que, por que usar recursos para tomar uma cidade à força, se você pode convencer os seus habitantes a se renderem? E é isso mesmo que esse mensageiro faz. Ele vem mostrando o que está sendo feito com a cidade de Laquís e que vai acontecer algo pior com Jerusalém. Ele tenta convencer o povo que não há com quem possam se aliar. O Egito estava fraco e o seu Deus não os ajudará, ou não os ajudaria, pois Ezequias foi e destruiu todos os lugares de adoração pagã em Jerusalém. Laquís ficava aproximadamente 48 quilômetros de Jerusalém. Com isso, não daria tempo de pedir ajuda a ninguém. O melhor seria renderem-se. Hoje, meu amigo e amiga, a estratégia do inimigo, do povo de Deus, é a mesma. Ele aponta todas as nossas fraquezas e impossibilidades humanas. Ele tenta nos convencer que não há para onde ir. E com isso, sabe o que ele faz? Ele tenta desmotivar todas as forças dos que estão se esforçando para serem reavivados. Todos que tomam a decisão de se rebelarem contra o mal em sua vida, sofrerão ameaças do diabo. Ele não quer te perder. O diabo não quer perder você. E já te adianto que os argumentos dele são fortes contra nós. Mas Deus é a nossa força. Quando o inimigo rodear a sua vida com ameaças, não olhe para frente, nem para baixo, mas olhe para cima. E de lá, é de lá que vem a nossa força, sabia? É de lá que vem a nossa vitória. Na terça-feira, fica muito claro para nós o seguinte. O povo ficou abalado, triste, desconsolado. Mas isso não fez que eles fossem derrotados. Quando o povo se humilhou e humilhou-se diante do Senhor e abandonaram a sua rebelião, tiveram a certeza da vitória por meio de Jesus Cristo, meu amado amigo e minha amiga. Louvado seja Deus que nos ouve e nos livra do mal, que é superior à nossa força e resistência. Sabe o que nos falta para receber de Deus o livramento? Falta nos humilharmos diante dele. Isso mesmo. Falta reconhecer que ele é nosso salvador. Ao invés de exigir sua salvação, mudança de vida é reconhecimento. Quero dizer uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. Não é Deus quem tem que mudar. Somos nós. Eu e você. Não é Deus quem tem que entender. Não é Deus quem tem que abrir mão. Não é Deus quem tem que ceder. Somos nós. Eu e você que cedemos. Que mudamos. E que abrimos mão das coisas que Deus nos pede para abandonar. Deus não nos faz favor ao nos livrar. Lembre-se que os rebeldes somos nós. E como rebeldes merecemos a morte. Mas ele, por sua graça, por sua misericórdia, nos livra. E ele livra aqueles que reconhecem que erram. Aqueles que reconhecem que estão em rebelião. Baixam a bandeira da transgressão. O inimigo irá atacar nosso elo com Deus. Tentará-lhe convencer que a sua fé é pequena e insuficiente. Ele tem razão. Por isso, quando atacarem sua fé, sua vontade. Não tente provar que consegue. Mas recorra àquele que é infinitamente mais poderoso que qualquer inimigo. Ou situação que se levante contra nós. Tá bom? Então guarda essas palavras. São muito importantes. Na quarta-feira, mesmo parecendo que Senaqueribe iria vencer. E Judá seria derrotado para sempre. Como foi com o Reino do Norte. Deus se levantou contra o vaidoso rei da Síria. Isso mesmo. E enviando o seu anjo, aniquilou, sabe quantos? 185 mil soldados da Síria. Meu amigo, não sei por que queremos tanto lutar sozinhos. Saiba de uma coisa importante. Enquanto pedimos a Deus ajuda, mas achamos que lutaremos junto com Ele, Ele não agirá. Deus não vai agir. Apenas quando depositamos nele toda a nossa confiança, será o momento que Deus se levantará a nos socorrer. Deus não precisa de ajuda. Ele não precisa de jeitinhos para vencer. Ele apenas precisa, sabe do quê? Que reconheçamos a nossa dependência dEle. Só isso. Confie em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus e a negra noite passará. Confie em Deus. Te lembra algo? Um hino lindo, não é mesmo? Então cante aí enquanto você escuta. E na parte de quinta-feira vai nos trazer a libertação da Síria e a doença do rei Ezequias, que ocorrem ali, olha, bem próximo do período. Ezequias pediu a Deus um sinal que iria ser curado e o sinal era que o relógio solar de Acás retrocederia. Só um milagre poderia realizar este feito. E isso ocorreu. O interessante é que os babilônicos, os caldeus, eles estudavam os movimentos dos astros com muita precisão. Assim, a atenção dos assírios do rei Maredoc Baladã foi chamada. Isso mesmo. Eles sabiam de alguma forma que este fenômeno tinha ligação com a cura do rei de Judá, do rei Ezequias. Babilônia estava buscando aliados para se rebelarem contra o rei da Síria. Assim, enviou seus sábios para visitarem o rei na cidade de Jerusalém. Amigo e amiga, presta atenção. Presta bem atenção. Nós devemos sim testemunhar das bênçãos, dos livramentos que Deus tem feito para conosco. Pois, estes podem ser uma forma que o Espírito Santo vai usar para atuar na vida e despertar o desejo dessas pessoas de conhecer o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. É isso mesmo. Meu sincero desejo é que Deus te abençoe. Abençoe grandemente. E Deus abençoe que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz desse Deus salvador para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Posso orar com você? Então feche teus olhos. Grande Deus, nos ajuda a sermos corajosos, pois os nossos inimigos já receberam o anúncio de sua derrota pela palavra do Senhor Deus. Pela Tua palavra, Pai. Senhor, nos ajude, por favor, e nos faça corajosos ao ponto de enfrentar o nosso medo e também racionalizar a nossa fraqueza, buscando em Ti a nossa força e vitória. Alcança esse amigo e essa amiga, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, fico por aqui. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.